Dois indivíduos estão detidos no comando distrital da PRM de Kilimane, indiciados de assassinar sua tia de aproximadamente 60 anos de idade na localidade de Maquival. Os indiciados negam as acusações que pesam sobre si e lançam a culpa a um irmão que protagonizou o ato e colocou-se em fuga. O pessoal que matou não sou eu, é nosso irmão Gildo. Porque nesse dia mesmo eu não estava, eu tinha ido na parada. Nós saímos de jogar futebol, ele estava comigo. Então eu saí, fui lá em casa de perto do esse, a minha tia que faleceu. Onde nós costumamos brincar mesmo, a carregar o meu telefone. Então eu cheguei ali, comecei a carregar o meu telefone. Então ele saiu, não sei onde ele foi. Então depois voltou, outras horas. Depois que ele chegou, eu saí. Fui jantar, quando eu fui jantar, fui dormir. Então amanheceu, estou a ver seus problemas. Por seu turno, o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, afirma que estes teriam arrastado a vítima para um bananal, onde assassinaram a anciã. Estes dois jovens estavam na companhia de um comparsa, que acabou colocando-se em fuga. O fato sucede que uma anciã esteve a confeccionar os seus alimentos, foi surpreendida pelos três jovens, com uma pancada na nuca. A mesma perdeu os sentidos, arrastaram a mesma até um bananal. Chegando lá, com recurso a um machado, acabaram desferindo alguns golpes e a mesma veio a perder a vida. Muitas são as anciãs que são assassinadas na localidade de Maquival, acusadas de praticar atos de superstição.